E aí jovens, aqui é quem fala, é o Tio Sam e esse é mais um Drops da CG, eu sou o programa de notícias rápidas sobre o Pokémon do CG. Bom, eu tô vendo aqui, na verdade eu esqueci a minha Crocs ali né cara, as pessoas agora saberão que eu sou usuário de Crocs, mas tudo bem. Bom, a gente tem aqui a Lucaro GX Box, a gente tem o Lucaro GX, é uma carta que não saiu no Japão, então a gente não tem um spoiler dela. A gente sabia desse produto, mas não tinha nenhuma informação, continua sem sair a carta no Japão, então a gente vê ali que ele por uma energia de luta ele faz alguma coisa, tem 210 de vida. Por duas energias de luta e alguma incolora ele faz alguma outra coisa e ele tem um ataque GX que dá 30 vezes alguma coisa por duas energias incolores. Parece promissor, parece ali que tem tipo 90 de dano ali escrito no primeiro ataque, não dá muito pra entender, sabe, as coisas. Então fica aí um spoiler, os decks de luta vão receber aí um novo amigo aí, o Lucaro GX, mas a gente não tem muitas informações. O que a gente tem informação é sobre a Soylua 6, e dessa vez ele tá sendo chamado Soylua 6A, o que é diferente de Soylua 6+, tá, que geralmente é aquelas coleções extras. Então talvez seja o set principal, e pela capa do booster dele, onde a gente vê um Dragonite, a gente vê o Dramp, a gente vê um White Kyurem. Provavelmente ele é baseado nos Pokémons Dragão, e tem ali o símbolo de Fogo e Água também, onde deve tá dando um Bushzinho aí pra esses tipos. Então, aparentemente aí teremos uma volta de dragões aí, a gente já teve o Palca de Alga na Soylua 5, e agora quem sabe vai vir uma energia diferenciada? Ou será que vão ficar com essas energias especiais mesmo que a gente já teve na Soylua 5, que já vão dar uma ajudada aí pros dragões jogarem? Eu acho que não volta a Double Dragon, mas pra quem gosta desse tipo de Pokémon, vai vir aí algumas coisas especiais. Provavelmente um novo Drampa GX, só que dessa vez dragão, já que a gente já teve o Incolor. Será que vai vir da mesma coisa, só que do tipo dragão? Isso aí também eu não sei se eles vão continuar dando esses reprints nos mesmos Pokémon, só que com tipagem diferente. Bom, aqui agora eu vou mostrar pra vocês todas as ultra raras de Soylua 5, que viram pra nós garantido, sem dúvida alguma. Lifion GX, a Fuarte, a gente tem ali o Necrozma na forma do Sogalil, a gente tem o Dialga GX, Fuarte, e respectivamente vocês viram aí também as versões Rainbow, que é a mesma coisa, só que vai pra Rainbow. Como Fuarte, na coleção japonesa Soylua Ultra Sun, a gente tem a Gardenia, agora a gente tem a Fuarte do Pokémon Fun Club também. Aí a gente pode fazer uma comparação, qual que é melhor, qual que é mais bonita, eu acho que essa nova tá muito bonita, tá? A antiga também, as duas são muito massa, eu curti as duas Fuartes Pokémon Fun Club, eu que faço coleção de Fuarte, pra mim é sempre bom ter essas cartas sempre bonitas saindo por aí. E a gente tem ali a Mars, né, a da Team Galax ali, a versão Fuarte dela. Como secreta da coleção Ultra Sun, eles colocaram aquele cartão vermelho, nossa, que bom, aquele que baralha a mão, não, é o cartão vermelho ruim, aquele que ninguém quer. É, juntamente com o trevo de quatro folhas, também tem a versão aí secreta, e a energia especial, a da tipagem dos iniciais ali, né, fogo, água e grama. E do outro lado, na Ultra Moon, a gente, que pra mim é uma coleção muito melhor, se eu fosse japonês e tivesse a opção de comprar metade da coleção, tá que a outra tem o de alga. Mas desse lado, meu, tem Glaceon Fuarte, cara, olha aí, Glaceon Fuarte é só Rainbow, a gente tem o Necrosma na forma da Lunala, a gente tem o Palkia, que, né, não é tão legal assim quanto o de alga. E a gente tem, meu, Cynthia Fuarte, e isso é magnífico, cara, tipo, de um mesmo lado você ter Glaceon e Cynthia Fuarte pra atirar no booster, pra mim é absurdamente melhor o lado da Ultra Moon. A gente tem ali o Faulkner, né, o pai do Naruto ali, Fuarte, a gente tem o Locker, Fuarte, e, como secretas aqui, a gente tem Crushing Hammer. Bom, se for rotacionado aí muito em breve, às vezes, como a gente tá falando só em Lua 5, às vezes quando cair só em Lua 1, às vezes cair 1, 2, 3 e fica da 4 pra frente, o Crushing Hammer vai ficar na coleção. E a gente tem o Skate, que a gente não teve Pedra Flutuante Dourada, não quiseram repritar, né, obviamente a Pedra Flutuante, mas o Skate já chega com a sua versão secreta aí, pra quem curte as versões aí mais bonitas. E a gente tem a energia especial ali do lado elétrico, psíquico, eu não entendo mesmo, até quero ver qual tática que justifica essa energia não ser lutadora, cara. Tipo, ali no lugar da Metallica, não é elétrico, psíquico e lutador, porque pra mim faz muito mais sentido, e depois eles lançaram uma especial com as chipagens ali, Noturna, Fada e o Lutador, mas tudo bem, o Metallica, né, agora eles vão lançar Fada, Noturno e Lutador se lançarem, né, esses outros tipos, aparentemente, não estão buscando muito isso. Agora aqui a gente vai falar das outras, é, as outras, meio que spoilers que faltaram, a gente tem algumas coisas que podem considerar interessante da Soy Lua 5, por isso que esse Drops da ECG vai ser um pouco maior, não é um review da coleção no geral, mas alguns spoilers que faltaram nos outros Drops da ECG, agora que a coleção saiu por completo, que eu acho que é interessante a gente falar aqui. Vou começar falando da Roserade com 100 de vida, evoluída a Rosélia, por uma energia de grama ela dá o Lure Poison, você troca o Pokémon do banco do seu Pokémon, traz ele pro ativo, e o Pokémon ativo fica envenenado. Depois ela por 3 energias Flore Mixer, dá 100 de dano, e você pode escolher um número de energias de grama ligado aos seus Pokémons e mover elas da forma que você quiser. Depois a gente tem o Torterra, faltou falar dos iniciais, né, da geração quarta, vamos falar aqui nesse vídeo, porque tem uns que são legais. Torterra, 180 de vida, por 2 energias de grama e o Minkolor, ele dá o Giga Drain, pra dar 50, e você cura desse Pokémon a mesma quantidade de dano que você causou. Por que que não fala que cura 50 de cara? Porque se você bater com a faixa de escolha, bateu com o Kukui, se você causou 100 de dano nesse turno, fez alguma coisa que causou mais, ali com, tem também alurantes, né, pra aumentar dano. Bom, basicamente você também vai curar a mesma quantidade de dano, por isso que o texto é bem específico. 3 energias de grama, o Minkolor, ele dá o Earthquake, Terremoto, pra 100 de dano, e causa 20 de dano a cada um dos bancos do seu oponente. Ele é o Tapococo melhorado vezes 20, né, tipo, porém, não é básico igual o Tapococo, é um estágio 2 e pede 3 energias de grama e o Minkolor pra fazer isso. Alguma coisa aqui também, temos o Carnivine, cara, Carnivine, eu não sei como é que fala, esse Pokémon, ele sempre me remete muito ao McDonald's, pra mim ele tem uma cara de sanduíche que é bizarro. 90 de vida, 2 energias em colores, ele dá 20 de dano e cura 20 dele mesmo, e depois ele dá o Loom Over por 2 energias de grama, causando 90 de dano, menos 10 de dano pra cada marcador nele. Algumas pessoas estão gostando muito do Charmin de grama, cara, querendo comparar ele com a Bridget, mas eu acho que ele não vai passar nem perto de ser uma Bridget, tá, por uma energia de incolor ali, ele busca por 3 Pokémon básicos, mas é por tipos diferentes, sei lá, numa Gardevoir você pode buscar o Hammer Rage, pode buscar o High Routes, pode buscar, sei lá, qualquer outra coisa, o Eevee, entendeu, mas não é tão assim, sabe, eu acho que não vai jogar em muitos decks, acho que vai ter um deck específico, talvez que essa carta veja jogo, mas eu acho que não é uma coisa tão sensacional assim não. Os Pokémons de Fogo, eles vieram de uma forma bem bacana, porque Metal vai vir muito forte, né, na Soylua 5, então eles fizeram ali os Pokémons de Fogo jogarem de uma forma, pra mim, muito agradável. O Magmortar, 130 de vida, ele começa com a habilidade Scorging Body, então sempre que alguém bater nele, esse Pokémon vai ficar queimado. E depois por 2 energias de Fogo, uma incolor, ele bate 80 de dano, se você quiser, você pode descartar 2 energias dele pra bater mais 80. Quem que faz um ataque parecido por 3 energias incolores? O Tortonator GX, por 3 energias ele pode causar 160, descarta 2, aqui você pode causar 80 se quiser, e depois você descarta 2 pra causar os mesmos 160, só que você tá com um atacante não GX. Eu acho uma carta interessante. Gosto muito também do inicial de Fogo, o Infernape, ele tem a habilidade Hot-Blooded Fighter, então tipo, sempre que esse Pokémon tiver ativo, o Pokémon Defensor, ele vai tomar de queimado 6 marcadores de dano ao invés dos 2 comuns. E o ataque dele por uma energia de fogo, uma incolor, ele dá o Burst Punch, né, o soco ali, queimado ali, vai causar 50 de dano, e ele deixa o Pokémon ativo do oponente queimado. Basicamente é, 50 de dano pra 100, duas energias pra 110, porque o cara vai tomar 6, depois que ele joga a cara ou a coroa, mas o primeiro dano do queimado é garantido, então é duas energias pra 110 de dano, então eu acho que é uma carta bastante relevante. Bom, do lado metálico aí, pra ajudar essa tipagem nova aí, quem não quiser jogar com GX, a gente tem o Bronzong por uma energia de metal, ele dá o Psy Bolt pra 20 de dano, e você tem uma chance de paralisar o seu oponente na cara ou a coroa. Depois ele dá o Psychic Ressonance, por uma energia de metal e duas incolores, 60 de dano mais. Se o seu Pokémon tiver, se o seu oponente tiver qualquer Pokémon psíquico em campo, ele causa mais 60 de dano. Pode ser uma versão ali contra alguma TET específica, lembrando que psíquico é Lely, né, cara? Todo deck praticamente tem Lely. Então por 3 energias ele pode causar 120 de dano, sendo um Pokémon com 110 é meio frágil e tudo mais. Metálico também ganha outro atacante, o Reatran, por 130 de vida. Uma energia metálica e uma incolora, ele dá o Guard Press pra 30 de dano, e qualquer dano causado neste Pokémon durante o próximo turn do oponente é reduzido por 30. Depois ele dá o Boiler Impact, por uma energia metálica a mais, pra 130 de dano e descartar duas energias desse Pokémon. Esse daí é meio meh. Bom, nós temos a volta do Palpedge também, né, como item aí, só que agora você embaralha dois apoiadores da sua filha de descarte no deck. Pode ser que seja interessante aí em determinada situação. Vamos ver como que o meta vira. Eu acho que é uma carta interessante de se ter em jogo. A gente tem também a volta do Pokémon Fan Club, né, apesar de já ter falado da Fuarte, é a mesma coisa, só que pega dois Pokémons básicos, ele coloca na mão, né. É uma versão um pouco diferente da Bridget, que traz direto pra campo. Ele é mais pra uma vibe de... Ele é um... Ele é um ídolo um pouquinho diferenciado, só que traz pra sua mão. O seu turno não acabou, não acabou com o ataque, então você pode baixar coisas ainda e continuar o seu jogo. Temos também a volta da Lily nessa coleção, então acho que pode ser uma coisa interessante pra gente falar aí de outras coisas que podem voltar aí pro formato e tudo mais, quando a gente começar a pensar, ainda é muito precoce em pensar nisso, mas começar a pensar numa rotação onde as coleções de Sol e Lua passam a cair. Bom, a gente tem o Alolan Sunslash, é interessante falar desses Pokémons na versão Alola, porque eles sempre atacam sem energia. O Sunslash com 120 de vida, ele dá o Spike Armor pra 30 de dano, e se esse Pokémon for atacar durante o próximo turno do oponente, ele toma 6 Pokémons, ele toma 6 de dano naquele Pokémon. Ele é uma versão do Turtonator GX também, né, vamos falar de novo dele aqui. Bateu 30 por nenhuma energia, e no próximo turno ao invés de tomar 80, toma 60, mas é um Pokémon de água, é um Pokémon que não é GX, e não precisa de nenhuma energia, mas se você quiser, por uma energia de água e duas incolores, ele dá o Ice Breath pra 90 de dano. O nosso último inicial aqui, o Diagol, o Empoleon, 160 de vida, por uma energia de água e uma incolore, ele dá Total Command pra 20 dano vezes, causa 20 dano no número de Pokémons em cada banco de jogador, então ele pode causar até 200 de dano por essas duas energias, conta ali dos dois jogadores ali, pode ter 5 Pokémons no banco de cada um, pode ser que seja um ataque bastante razoável. Por uma energia de água a mais, ele dá o Whirlpool pra 90 de dano, e descarta uma energia do Pokémon ativo do oponente. Pode ser um controle interessante, hein, o Empoleon, tanto o Empoleon quanto o Infernape, achei que foram cartas legais. Já o Torterra ali, ele nunca se ajuda muito, né, ele não pareceu ser uma carta muito interessante. Bom, como a coleção tá muito voltada pra Pokémons metálicos, é interessante a gente falar do Electrivire, que tem 140 de vida, por uma energia elétrica e duas incolores, ele dá 60 de dano, e se o Pokémon defensor for metálico, tá paralisado, não tem Karakoroa, não tem nada. E depois, por uma energia elétrica a mais, ele causa 130 de dano, é um dano muito consistente, ele é meio porradeiro, 60 ou 130, se você já estiver jogando de elétrico, pode ser que seja uma boa resposta contra decks metálicos, caso eles estejam jogando muito. Bom, e uma coisa que muita gente gostou, que ficou mais ou menos pro finalzinho do vídeo aqui, aparentemente os decks de Passimian vão voltar com esse Passimian da sua Ilua 5. Passimian é um Pokémon básico com 110 de vida, com a habilidade Power Scrum. Enquanto esse Pokémon estiver no seu banco, cada um dos seus Passimians causa 30 a mais de dano no Pokémon ativo evoluído do seu oponente. Então, causa dano a mais, só que só pra evoluído, e ele tem uma energia de loot e um incolor pra Rock Hurley, 40 de dano, e esse ataque não é afetado por resistência. Pode ser que você faça um deck com meio a meio de Passimians, porque o ataque do Passimian da sua Ilua 1 fala apenas que tem que ter Passimian em campo. Então, agora você não precisa ter todos eles ali pra nada demais ali. Você pode pegar e usar com habilidade também o Power Scrum pra aumentar dano contra evoluções. Pode ser que seja um deck legal aí surgindo. Eu apoio, eu acho que Passimian é uma ideia muito bacana. Temos também o item Order Pad dessa coleção, que você joga uma moeda se der cara, você procura no seu deck por um item, revela ele e coloca na sua mão. Se ele fosse uma Skyla, né, buscasse uma carta treinador no deck, eu acho que ia ser uma carta um pouco mais interessante. Mas é um Flip A Coin pra um item, não sei o quanto isso é realmente interessante e relevante pra nós. Bom, fora isso, a gente já viu todas as cartas da coleção nos outros drops, pelo menos as que eu achei que foram mais relevantes. Eu acho que a gente fica aqui, acho que eu falei um pouco mal da Super Boost Energy no outro vídeo lá, eu não tinha visto utilidade, mas ela com certeza é uma carta que nasce pro deck da Gardevoir, foram vocês mesmos que colocaram nos comentários e é bem óbvio, porque a gente pode ter Gardevoir, Gardevoir e Galeide, ou Gardevoir, 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 entendeu? Tipo, realmente é uma carta que entra jogando no deck de Gardevoir e só. Em outro deck não joga, mas se ela chegar a jogar no deck da Gardevoir, se você conseguir pôr ela pra quatro energias é absurdo, né, velho? É 120 de dano ela sozinha. Então é isso. Pessoal, muitíssimo obrigado por assistirem mais esse Drops do ECG. Não esquece de colocar nos comentários caso você tenha tido alguma ideia aí genial com alguma carta e tudo mais. Vamos transformar esse vídeo em um fórum porque ele tem uma temática bacana pra gente fazer isso. Muitíssimo obrigado, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus e Brawl Fish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Woo! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri